Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Uma das minhas fontes históricas favoritas para a vida são os jornais do século XIX. E pouca gente sabe, mas sim, nós temos muitos, não muitos, mas uma quantidade considerável de jornais do século XIX e início do século XX que estão digitalizados e que estão disponíveis para consulta pública e gratuita através da internet. Então, no vídeo de hoje eu venho satisfazer uma curiosidade que muita gente me pergunta nos comentários, que é de onde eu tiro as informações para os nossos vídeos. E eu vou apresentar para vocês a maravilha que é o acervo da Hemeroteca Digital, que faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. E é importante, antes de nós começarmos, dizer que esse vídeo está sendo trazido para vocês graças ao apoio dos nossos modisters oficiais, os apoiadores aqui do canal. Então, modisters, vocês são maravilhosos, eu amo vocês e vocês têm um espaço cativo no coração dessa tia modista. Então, vem comigo e vamos conhecer um pouco sobre jornais brasileiros do século XIX. A história da imprensa no Brasil é bastante recente. Nós só passamos a ter uma imprensa oficial com a chegada da família real portuguesa em 1808. Antes disso, livros e jornais eram necessariamente impressos na Europa e a circulação desses materiais dentro do Brasil era muito controlada pela coroa portuguesa. Numa época em que novas formas de pensar a sociedade, a política e a economia já estavam fervilhando na Europa, a coroa portuguesa tinha receio, não sem uma certa razão, de que a livre circulação dessas ideias aqui na colônia pudesse acabar gerando movimentos de revolta que fizessem com que a coroa portuguesa perdesse o controle sobre a sua principal e mais rica colônia. Os jornais tinham o papel de transmitir informações e questões políticas através das notícias, mas também tiveram um papel muito importante na disseminação de determinados comportamentos, da própria moda e, claro, de padrões de consumo. Inclusive, a gente já falou um pouquinho sobre a relação entre os jornais e a construção da ideia de modernidade e civilidade no Brasil no século XIX, nesse vídeo que está linkado aqui em cima no card. Nem todos os jornais que circularam no século XIX no Brasil foram preservados, mas aqueles que chegaram até nós estão guardados em bibliotecas públicas espalhadas em diversas partes do país. Algumas dessas bibliotecas já fizeram a digitalização dos seus arquivos, e muitos desses jornais estão disponíveis no que é um dos melhores recursos possíveis que a internet nos oferece em língua portuguesa, que é a hemeroteca digital, um dos braços da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. A hemeroteca reúne versões digitalizadas de jornais de várias partes do Brasil e estrangeiros, tanto do século XIX quanto do século XX. Alguns títulos estão disponíveis na íntegra, enquanto outros têm apenas alguns números preservados. E uma das melhores coisas da hemeroteca é que, além de você buscar por jornais, ela tem um sistema de busca por palavras específicas. Isso para que você não precise ficar lendo o jornal inteiro para achar um termo em especial. Então, ao invés de só ficar falando sobre tudo que a hemeroteca tem a oferecer, na real, hoje eu vou levar vocês para fazer um passeio e mostrar como é que funciona o sistema de busca e dar algumas dicas para vocês de como explorar os recursos da hemeroteca. Então, vem comigo e bora fazer uma viagem no tempo através dos jornais do século XIX. Vamos abrir o site da hemeroteca. O link dele está aqui embaixo para vocês na descrição. Aqui nós temos três opções de busca. Por periódico, em que você procura pelo título específico do jornal. Por período, que é dividido em intervalos de 10 anos. E por locais específicos. Eu vou começar na busca por periódicos. A busca por periódicos é a opção ideal quando você já tem um jornal ou uma revista específica em mente e você já sabe qual título está procurando. A primeira coisa é selecionar o nome do periódico que você está procurando. Eu vou usar de exemplo o Espelho Diamantino, que foi o primeiro jornal direcionado ao público feminino publicado aqui no Brasil. Depois de selecionar o periódico, nós indicamos um período. Alguns desses periódicos tiveram um tempo bem longo de publicação, mas outros tiveram apenas dois ou três anos de existência. Então, em alguns casos, você vai ter uma única faixa de período disponível, que é um intervalo de 10 anos. Aqui você pode escolher uma palavra-chave específica para procurar ou só clicar em pesquisar para abrir todos os números disponíveis desse jornal no período que você indicou. Os resultados da busca vão aparecer em uma nova janela, então é importante que se você usa um bloqueador de pop-up, ele esteja desativado. E vamos ver exatamente o que a gente tem nessa janela. Aqui em cima, temos o nome do jornal e uma caixa de busca para você procurar palavras específicas. Assim, você não precisa ficar voltando para a tela inicial da hemeroteca toda vez que trocar a palavra-chave de busca. Do lado, o número de vezes que a palavra aparece em todas as edições disponíveis no sistema. Essas setinhas servem para você navegar entre as páginas. Aqui embaixo, você tem a página do jornal propriamente dita. Essa barra serve para você ampliar ou diminuir a página. Em cada página, a palavra que você procurou vai aparecer destacada em verde. Se você quiser copiar essa imagem, a minha dica é você colocar a visualização em 100%, clicar com o botão direito do mouse e salvar imagem em coma. É importante lembrar que alguns jornais que estão na base da hemeroteca ainda estão protegidos pela legislação de direitos autorais. Se eu não me engano, é o caso do Jornal do Comércio, então nem todos você vai conseguir fazer o download. Mas para fazer o download em uma resolução legal, coloque a visualização em 100%, clica com o botão direito do mouse e salvar imagem em coma. E na hora que você salvar essa imagem, evita só pegar e salvar ela no seu computador. Cria uma pastinha, identifica qual é o ano, qual é o número, se tiver o número da edição do jornal, que é legal para você se organizar para referências futuras. Aqui do lado esquerdo, a gente tem outras ferramentas legais. Clicando na pasta, você abre o índice geral de todos os números daquele periódico que estão disponíveis no acervo. Cada ano tem uma pasta e você pode abrir a pasta do ano e as subpastas com cada número. Sempre que a palavra que você procurou for encontrada em um número, a pastinha vai ficar verde e mostrar o número de vezes que o resultado aparece. No menu da esquerda, temos ainda um botão de informações gerais sobre o periódico no acervo e um link de Fale Conosco. A segunda opção é a busca por período. Essa opção é muito útil quando você está procurando informações num espaço específico de tempo. Por exemplo, anúncios de lojas de chapéu nos anos 1890. A gente começa selecionando o período e só dá para selecionar uma década de cada vez. Do lado, você pode selecionar um local específico ou buscar em todos os locais disponíveis no acervo. Na opção de periódico, você pode escolher um título específico ou marcar a opção Todos para fazer uma busca mais ampla. Aqui você também pode usar uma palavra-chave ou só abrir tudo o que tiver disponível. Por último, nós temos uma opção que é a busca por locais específicos, que é a mais restrita das três opções de pesquisa. Aqui, você seleciona primeiro o local específico, depois o período e o nome do jornal. Agora, deixa eu contar para vocês algumas dicas que podem ajudar você a otimizar, a deixar a sua pesquisa mais eficiente na base da hemeroteca. Quando você precisar localizar uma frase ou expressão específica, coloque essa expressão entre aspas na caixa de busca. Se você precisa localizar uma combinação de palavras numa mesma página, pesquise cada palavra seguida por um sinal de mais. A minha última dica não tem a ver necessariamente só com o uso da base de pesquisa da hemeroteca, mas com você conhecer um pouco melhor essa fonte de pesquisa maravilhosa que são os jornais. Esse livro, A História na Moda e a Moda na História, tem dois artigos excelentes que contam um pouquinho sobre como funcionava a imprensa de moda no Brasil no século XIX e um pouco da história dessa imprensa, como é que ela foi se desenvolvendo, quais eram as características dos jornais e algumas coisas que nós precisamos levar em consideração na hora de trabalhar com esse tipo de fonte histórica. E eu estou deixando aqui embaixo para vocês na descrição o link de compra desse livro na Amazon, caso vocês estejam interessados. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários como foi a sua aventura na hemeroteca. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e ajudar a divulgar o trabalho maravilhoso dos funcionários da Biblioteca Nacional, que são servidores públicos, e vamos fazer com que esse acervo seja mais conhecido e seja mais valorizado no Brasil também. e se inscreva no canal